Este aqui é de modo, mas este é um este aqui, é um porquê de encolador. Faz aquelas coisas. Eu lá, faz lá o que faz. Leva aqui ganchos, leva ganchos e depois faz isso. Olha, quem faz a ponta dos ganchos, assim como for, até ficarem... Mesmo com a lacha, como elas ficam alguma coisa e não... Olha, agarras-nos ganchos, já estás aí.